Tá no ar mais um Pé na Rua, galera? É isso aí, o Pé na Rua hoje tá tipo o Pé na Estrada. É, Pé na Rua on the road. É, uuuuh! Meu Deus, é que a gente vai falar de viagens, né, Gabi? É, e o João, gente, é especialista nesse assunto, em viajar. Só que na maionese, né? Entendeu? Viagem na maionese, dá loucura. Não é desse tipo de viagem que eu tô falando, Gabi. Gabi, eu tô falando de viagem que a gente faz pra passear, entendeu? Pra curtir, se divertir. Por exemplo, tem viagem de excursão. É, mas tem mochilão também, né, João? Pra curtir cair na estrada, assim. E aí, o que você prefere, hein? Mochilão ou excursão? Ou maionese? Cheddar. Muito bem, pessoal, vamos pro ônibus. Grupo B estão com as passagens, sigam-me, vamos! Você prefere mochilão ou excursão? Mochilão, certeza. Você tem mais liberdade. Você fica por conta própria. Você acaba aprendendo mais ainda do que com uma excursão. Você decide o que você vai fazer ou não. Você fica mais solto, você faz o que você quiser. Você faz os seus próprios passeios, depende do dia. Se tiver afim de dormir, em vez de ver o museu, você pode. Você tem que escolher direitinho os albergues, onde vai ficar. Dá bem mais trabalho, mas acho que vale a pena. Pro meu perfil mesmo, seria mochilão. Você prefere mochilão ou excursão? Prefiro excursão. Porque eu sou fresca. Principalmente por causa da segurança. Prefiro conforto. Tem que ter um banheirinho lá, exclusivo. Tem as coisas programadas assim. Talvez você nem tenha tanto conhecimento sobre aquele espaço, pra poder aproveitar ele como deve. A excursão geralmente vai com as pessoas que você conhece, são seus amigos. Tem que ser hotelzinho. Não saber onde eu vou dormir, isso me deixa meio irritada. A excursão geralmente vai com as pessoas que programam tudo antes, tipo, tal dia eu vou estar em tal lugar, vou na exposição X, trará. Ou vocês chegam no lugar, entregam pra Deus e vendo o que dá. Até programo, assim, mas nunca nada muito marcado. Eu me programo, eu não gosto de surpresas. Dá uma pesquisada, pelo menos na internet, tipo, nos lugares melhores pra visitar. Prefiro me programar, já manter um cronograma bem certinho. Reserva, hotel, passeio, sei lá, teatro, tudo vai com o horário certo. Só que a gente nunca consegue seguir. Quando você viaja, você é de programar tudo, assim, falar, não, vou no dia tal almoçar tal horário com nananã, depois vou assistir a peça tal. Ou você chega no lugar e fala, vou ver o que rola. Tem que ser planejada. Até pra otimizar o teu tempo. Se você for ver na hora, você acaba perdendo umas coisas legais. Se você não tem tanto tempo naquele lugar, você sabe que é aquela coisa provisória, é passageira, por que não se programar, sabe? Você programa e eu faço, assim, mais ou menos, entende? Não me programo tanto, não. Vou andando pela cidade e vou vendo, assim, o que me chamar a atenção. Eu programo, só que no meio eu acabo me perdendo e faço tudo diferente do que eu tinha programado. Gosto de ter um calendário ali pra ter tudo sob controle. Não tenho espírito aventureiro nem um pouco. Senhorita LaRouche, recuso-me a permitir que viaje conosco. Não tô viajando com vocês. Tô fazendo o meu próprio caminho. Galera, a nossa dica de hoje do Pé na Rua é o filme Na Natureza Selvagem, lançado em 2007 e dirigido por Sean Penn. O filme foi baseado no livro homônimo, escrito por John Krakauer, o mesmo autor do best-seller Noir Rarefeito. O filme conta a história verídica de Chris McCandles, interpretado por Emily Hirsch, um jovem americano que, em 1990, doa seu dinheiro por uma instituição de caridade. Essa é toda a minha poupança. Alimente alguém com ela. E deixe a casa de seus pais. Chris passa a viajar, então, pelos Estados Unidos e México. Sem telefone, sem piscina, sem bichos, sem cigarros. Ele quer romper, quer fugir de sua família, a qual considera hipócrita, materialista e mentirosa. Eu não quero um carro novo. Eu não quero nada. Nessa busca, ele decide ir para o Alasca, para viver em comunhão com a natureza selvagem. Tem alguém aí? Eu acho que não, né? Você encontra esse filme em várias locadoras e essa e outras dicas. Estão lá em cemais.com.br barra pé na rua. Tá tudo lá. Sério? É. Menino, que loucura, hein? Dóla. O quê? Dóla. Você, em alguma dessas suas viagens, já passou por algum momento de perigo? Várias vezes. As minhas viagens sempre dão alguma coisa de errado. Fiquei dois meses na Alemanha. Já cheguei a me perder e olha que alemão é difícil de falar e eu não sabia falar muito bem alemão. A gente foi parado pela polícia. A gente teve que ter pagado não sei quanto para ele, senão a gente ia passar a noite na cadeia. O barco virou e no dia seguinte a gente bateu o carro. Passei um ano nos Estados Unidos e quando eu estava voltando eu perdi meu voo para o Brasil. A gente teve que passar a noite em Atlanta. Todo mundo ficou me olhando, eu com uma cara de gringo, boyzinho, assim. Os caras me olhando, tipo, eu fui tirar dinheiro. Achei que fosse morrer. Eu tinha uma caneta na minha mão, segurei aquela caneta como uma arma, assim, se o taxista fizesse alguma coisa. Você já passou por alguma situação de perigo, assim, ou alguma roubada em uma viagem? Aquelas ideias idiotas de andar nas pedras, no canto da praia. Perdeu a hora e a maré subiu. E aí a gente resolveu, tipo, ir pelas pedras, escorregando e tal. E aí teve uma hora que veio uma onda muito forte, a gente rolou. Ficar perdido à noite, assim, num lugar que você não conhece. Foi uma rave que eu fui e de excursão. O desgraçado largou 28 pessoas lá e veio embora com ônibus. Domingo à noite, num frio de lascar, a 10 quilômetros da estrada mais próxima. Eu desci do aeroporto, eu não tinha táxi, porque lá o aeroporto não tem nada. Eu tava perdida num país. Tinha que parar em uma cidade que era 100 quilômetros do aeroporto e eu não tinha como ir. Então eu tive que ir me virando. Quando eu fui pro Chile, a gente foi no Vale Nevado e tava nevando muito nesse dia. E o carro atolou e a gente tava no meio do nada. Bate aquele medo, mas consegui me virar, então deu certo. A gente brinca que a morte veio, deu um oi pra gente e foi dar uma volta. E aqui no Beco do Pé, a gente lê os recadinhos que vocês mandam pra gente. E a mensagem de agora, quem mandou foi o Lucas, de 18 anos, que mora em Beberibes, Serra do Félix, no Ceará. O Lucas diz o seguinte, seu programa é muito legal e criativo, ao mesmo tempo inteligente e dinâmico. Nos mostra assuntos que são simples e de nosso dia a dia. João, essa bolinha no cabelo sempre me deixou intrigado. Uma coisa tão estranha, cacá, cacá, cacá. Concordo, concordo. Ô, mas é como... E você, Gabi, você é bonita e simpática. Cara, me zoa depois de longe. Mas ele termina com, amo seu programa, pelo menos. Obrigada. Cara, abração pra você e pra toda a galera de Beberibes. Valeu. Beijão, Lucas. Valeu pelo carinho, viu? E agora, bora pro intervalo. Galera, o Pé na Rua de hoje é Pé na Estrada, hein? Com o seguinte tema. Mochilão ou excursão. A palavra grega, ágora, significa local de reunião. Nos tempos antigos, esse era o coração da vida ateniense. Platão e Sócrates ensinaram filosofia aqui. Se você calou, fica assim. Tem algum mercadinho por aqui? Gente, tem lugar que combina mais com excursão e outros que combinam mais com mochilão. Mochilão, acho legal a Europa. Quem faz mochilão pra Europa quer ir pra vários países diferentes. Prensa, Alemanha. Holanda, Espanha. Mochilão, acho que mais lugar de paisagem. Você vai se aventurar mesmo. Deve ser animal fazer um mochilão pela América Latina. Tem lugar que é muito interessante ir com excursão, porque é isso, elas contam a história. Tem lugares que é mais legal a excursão pra você conhecer tudo mesmo. Tem um país que você quer ficar mais tempo, quer conhecer mais e outro você só quer dar uma passada. Você vai fazer um mochilão no Egito, né? No pós-guerra eu acho um pouco difícil, é melhor esperar um pouco. Não tem mochilão pra Holambra. A Disney você não vai fazer um mochilão, você vai fazer uma excursão. Eu falei pra Gabi, quando ela ficou pedindo pro Mickey pra dormir na casa dele, eu expliquei pra ela que nesse caso o Mickey não podia abrigar ninguém, porque aquilo era um parque. Pois é, né? É complicado. Qualquer destino é destino. Você é quem faz a sua viagem, o que você preferir. Chegamos! Chegamos! Olha que caro bonito. Hora do beco do pé, galera. A Gabi tá de abadá, mas não é carnaval ainda, hein? E a mensagem agora é da Érica Aparecida Vieira, de 33 anos, da cidade de Bauru. Nossa, que raiva. Ela falou o seguinte, já que nós amamos filosofar, João, ela mandou um tema pra gente, que é o seguinte. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Olha, arrasou. Olha, muito bom, parafraseando grande, Fernando Pessoa, hein? Exatamente. E ela pede um beijo pras filhas dela, a Marcela e Ana Luísa, e pro maridão dela, o Luís. Então, Érica, beijo pra você, pras suas filhas, a Marcela e Ana Luísa, e pro maridão Luís. Eu vou mandar esses beijos também. Manda ver. Ó, beijão pra Érica, pra Marcela, pra Ana Luísa e pro Luís. E abraço pra toda a galera da cidade de Bauru. É isso aí, beijo. E agora, adivinha o que vem? Ah, não sei, carnaval? Deslame o figurino. Desculpa. A Paula Vileira com qual é a sua? A profissão deve ser, sei lá, carnavalesca, né? Ai, pessoal, eu acho que eu errei o figurino hoje. É que eu esqueci de consultar o meteorologista. E só por isso, eu resolvi conhecer o profissional e apresentar pra vocês o trabalho dele. Vamos lá? Ah, que calor! Eu estou com a meteorologista Olivia Nunes pra explicar pra gente o que faz uma meteorologista. E aí, o que você faz? Olha, tem muita coisa que o meteorologista pode fazer. Desde o produto final, que todo mundo conhece, a previsão do tempo, que vai pra rádio, TV. Desde outras coisas como agricultura, setor de vendas, também a gente tem setor aéreo. Tem muita coisa que dá pra trabalhar com meteorologia. Nossa, então o mercado de trabalho é imenso. Tá crescendo, principalmente por causa do setor energético. Lembrando que a gente tem a base da nossa energia formada aí pela energia hidrelétrica. Então, precisa saber se vai chover ou não pra ter aí bastante energia. Qual é a formação necessária pra se tornar um meteorologista? Olha, tem um curso de graduação em meteorologia. São poucas faculdades no país, são faculdades públicas. Hoje em dia, são seis ou sete faculdades públicas espalhadas pelo país, desde o Rio Grande do Sul até o Pará. É verdade que precisa entender muito de exatas pra ser meteorologista? Precisa. Tem que gostar de matemática, gostar de física, porque meteorologia é como se fosse um curso de física aplicada às ciências atmosféricas. Então, quem não gosta de matemática e de física, não se dá muito bem, não. Qual foi o motivo de te tornar uma meteorologista? Eu entrei até um pouco antes, eu não fiz só a graduação, eu fiz o curso técnico em meteorologia, no Colégio Federal, no Rio de Janeiro também. E eu entrei também de curiosidade. O professor da escola técnica foi no meu colégio falar dos cursos que tinha, entre eles mecânica, construção civil, eletrônica, eletrotécnica. O único que ele não sabia falar era meteorologia. Eu falei, é isso que eu vou fazer. E qual é a dica pra quem quer começar nessa área? Ter bastante paciência, gostar de física e de matemática. Quando entra no mercado de trabalho é um pouquinho difícil no começo, porque a gente não tá acostumado a trabalhar final de semana, a trabalhar feriado. E meteorologia é que nem um médico. Não pode parar, o tempo não para. Então, a gente não pode, a gente não tem final de semana, a gente não tem feriado, porque todo mundo precisa da gente. Então, é sete dias por semana, 365 dias por ano, o trabalho do meteorologista tem que estar ativo. Trabalhando tanto assim, você se sente recompensada? Bastante. Eu, principalmente agora, que estou mais ligada na área de rádio, fazendo produto final mesmo, de previsão do tempo para o público, eu me sinto muito recompensada, até por conta do retorno que eu tenho de ouvintes das rádios que ligam, ou pelas redes sociais também falam com a gente, agradecendo bastante como a gente ajuda. Então, eu gosto bastante do que eu faço. Qual é a diferença de meteorologia e climatologia? Bom, a meteorologia trata dos assuntos a curto prazo. Eu quero saber se vai chover no final de semana, então eu estou tratando das condições de tempo. As condições de clima demoram um pouco mais para mudar, a gente tem mudanças de clima variando em meses, em anos também. E aí, Olivia, vai dar para pegar uma prainha nesse final de semana? Vai sim, mesmo sendo já finalzinho de inverno, a gente viu que a temperatura tem subido bastante sobre a região sudeste do país. São Paulo, a gente deve ter bastante calor em toda a faixa litorânea também. Não tem previsão de chuva, vai dar para aproveitar uma praia. Agora sim, além de estar com a roupa adequada, eu também sei que posso pegar uma praia no final de semana. Então eu te encontro no próximo Qual é a Sua. Olha só o Qual é a Sua sempre trazendo temas muito bacanas com profissionais de primeira, né? É isso aí. Grande Paulinha. E o Pé na Rua continua na estrada perguntando para a galera. Na estrada. Gostou? Pé na Rua na estrada. O tema é o seguinte, mochilão ou excursão? A cidade mais moderna do mundo. Finalmente, civilização. O que mais atrai vocês quando vocês pensam em viajar? Conhecer gente. Conhecer a vida na cidade, não a cidade. Festa. Conhecer a cultura. Conhecer os lugares novos mesmo. Conhecer os lugares históricos. O que mais te atrai quando você pensa em viajar? O destino. Principalmente, acho que, paisagem. Exposição, teatro. Sossego. Shopping. Por que não? O que mais vale é a cultura local. Estar com as pessoas que você gosta, né? Porque você nunca viaja com alguém que você não curte muito. Porra, porque você não trabalha no Pé na Rua. Brincadeira, eu amo vocês. Já deu toque de recolher. Toque de recolher? Não somos menores. Deixa a gente entrar, a gente tá morrendo de frio aqui fora. O que não pode faltar no mochilão, além das alças? Viajar com as pessoas que você gosta. Amigos, pra ir com você. Já tá perdido num lugar, você não conhece ninguém, você tem que ter os seus amigos pra estar lá junto com você. Saber o lugar que você tá indo, saber o que você quer conhecer. Não dá pra viajar sem tirar foto. Produto de higiene, roupa. Água, escova de dente, é bom, né? Capa de chuva. Se você não tiver onde dormir, você dorme na rua, mas protegido da água. Dinheiro. Já pensou se o cara, no meio de um mochilão, acaba a grana? O que ele vai fazer? Importante ter internet, não consigo ficar sem. Eu preciso falar onde eu tô. Me dá uma inveja na galera, tipo, ah, tô aqui, você não. Panelinha pra fazer uma comida rápida ali, uma comidinha instantânea. Ah, e bom humor, né? Com licença, tô procurando um ônibus. Serve esse? Ah, grupo B? Ah, legal. Certo. O mochilão dos seus sonhos é? Um hotel cinco estrelas. Conhecer a Europa inteira. Funcionário europeu, meio Escócia, Irlanda. Gostaria muito de ir pro leste europeu. República Tcheca. Praga. Nova Zelândia e Austrália. Pela América Latina, que eu dei muita vontade. E a excursão dos seus sonhos é? Hotel cinco estrelas. Estados Unidos, por exemplo, pra curtir balada, festa. Bermudas. Eu acho que a Europa também, estou aqui em um outro momento da minha vida. Vivenciar das duas maneiras, eu acho que é interessante. Acho que a Disney com amigas. Ilhas gregas. Sou louca pra conhecer. E a melhor excursão seria a savana africana. São Caetano do Sul. Qual é o seu nome? Caitlin. E o seu? Eu sou o Bobos. Bobos Cacas. Ah, tá. Mas é claro. Fim da estrada, people. Mas tem beijinhos. Pra Natália Rauch, lá da cidade de Presidente Castelo Branco. Beijão pra você. Beijocas, Natália. E agora, pra finalizar, última pergunta. Vamos ver. Quais as dicas que você daria pra uma pessoa que vai fazer um mochilão? Tipo, pra não cair roubada. Sabe onde estão todas as suas coisas. Ter uma noção prévia de lugares que você quer ir. Guarda documentos sempre separados. Você se programar mesmo, assim, com roupa, com dinheiro. Você sempre tem dinheiro na mão. Pode faltar dinheiro no meio da viagem, é meio complicado isso. Redobrar sua atenção com os detalhes. Valeu, pessoal. Jones, e a sua viagem, cara próxima? Qual vai ser, mochilão ou excursão? Ah, não sei, Gabes. Eu ainda estou esperando, porque o Ricardo Elias, diretor do programa, me convidou e falou que ia pagar tudo. Então fica na mão dele, né? Se ele preferir um mochilão, é um mochilão. Se for excursão, de repente um hotel de luxo. Sério, João? Fala com ele, ele está convidando todo mundo. Eu pensei que... Nossa, gente. Eu pensei que tinha sido só eu a convidada. Ah, ele convidou você também? Olha aí, o Eric parece que vai. O Rinaldo e o Fortes. O Fortes, o pessoal está pensando. É mesmo. O pessoal está vendo aí. É que o Fortes também não está, assim, tipo, está meio distante. É, realmente saiu da patota, assim. Mas na dúvida eu tirava o passaporte, viu, Fortes?